Olá e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas ou, como nós costumamos aqui neste canal, de chamar A Loucura de Dezembro. Para quem não está muito familiarizado com o que é o Vlogmas ou com o que é este movimento youtubesco, passo já a dizer o que é que vai acontecer. O Vlogmas consiste em produzir 24 vídeos pelos 24 dias de Dezembro até ao Natal. Portanto, estão a ver lodo, loucura total. Não sei porque é que eu achei que precisava disto na minha vida. Mas o que é certo é que já conseguimos aqui no canal fazer um ano de Vlogmas todo seguidinho e agora este ano, claro, estou-me a propor novamente a essa mesma proeza. Vesti tudo um brilho, toda uma maquilhagem, todo um brinco festivaleiro porque eu acho que temos que começar assim, em grande, em altas e acima de tudo porque este ano tomei esta decisão de fazer o Vlogmas, uma vez que estamos todos a passar por esta situação, vivemos em pandemia, estamos neste momento confinados também em casa com algumas restrições em termos da nossa liberdade e portanto eu acho que se há ano onde o Vlogmas faz sentido e faz sentido estar aqui a partilhar conteúdos de entretenimento que possam levar uma gargalhada e esse lado possam permitir momentos também de evasão, de distração, é este ano de 2020. Muito se fala neste ano de 2020, cremos todos que acaba, há pessoas que não querem, há pessoas que o ano correu muito bem, há pessoas que o ano foi bastante complicado e acredito que se calhar para a maioria foi e está a ser um ano muito difícil e por isso mesmo é que estes videozinhos, de alguma maneira, espero que levem também a esse lado, gargalhadas, alegria e um momento também para nos distrairmos, já que temos que estar aqui, então vamos estar aqui a fazer o melhor e a dar o melhor de nós. Posto isto, este é um mote para este Vlogmas, agora claro, não é como virginiana que sou com ascendente em Capricórnio, o que quer que isso significa? Eu gosto sempre de dizer isto, mas depois na verdade eu não faço a mínima ideia do que isto significa, obviamente que a G fez toda uma calendarização, é verdade, que eu quero já partilhar aqui alguns dos vídeos, já para vos deixar aí com um bocadinho de água na boca do que é que vão poder ver nos próximos tempos. Tive muita atenção ao repto que lancei nas minhas redes para vos pedir a vossa opinião sobre que conteúdo é que vocês gostavam de ver aqui nesta altura do Vlogmas e vocês responderam à altura, como sempre, e enviaram ideias super, super, super engraçadas e que nós vamos fazer, obviamente. O que é que eu vos posso dizer? Hoje, e como vocês podem ver, o vídeo de hoje é um vídeo de lançamento de kick-off, aqui de bate-papo, aqui muito íntimo e se calhar também muito rápido. Aqui entre nós foi também uma batotezinha, mas não digam nada a ninguém, é que eu precisava de queimar um dos dias e assim eu pensei, vou explicar, vou dizer como é que é o Vlogmas, mas na verdade estamos aqui a queimar um dia de vídeo, mas fiquem aí desse lado, tá? Os outros depois vão ter conteúdo muito interessante. Agora, só para vos deixar um bocadinho com água na boca, o que é que nós vamos fazer? Para além de o dia de hoje ser de kick-off, portanto, 1 de dezembro, estejam preparados, vamos ter amanhã um vídeo de preparação da casa. Sim, sim. Porquê? Porque o vídeo a seguir será de tour da casa. Foi um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, foi mostrarmos a nossa casa, desde que nós nos mudámos para cá, que já foi há um ano, que vocês pedem muito que eu mostre aqui a nossa casinha. Têm visto alguns bocadinhos, alguns cantinhos, alguns pedaços aqui da casa, mas na sua totalidade não. Então foi isso que eu fiz. Mas, antes de fazermos o tão aguardado tour da casa, temos que dar aqui um jeitinho ao outro. Então foi isso, é isso que vai acontecer no vídeo da amanhã. Foi. Eu vou tentar convencer o João que precisávamos de fazer algumas coisas que já andamos para fazer há imenso tempo, como aquele quadro que falta pendurar, ou a maçaneta da porta que falta arranjar, ou o suporte da televisão que nunca foi pendurado, ou até uma renovação total de um barbecue. Fiquem para ver porque é isso que vai acontecer no vídeo de amanhã. Depois, vamos ter também o quê? Compras de Natal. Um vídeo só de compras de Natal com um propósito muito especial, porque vamos ter a vosso pedido também, uma battle! Uma battle natalícia em que eu e o João vamos decorar duas árvores de Natal, cada um à sua medida e com um budget estipulado numa loja dos chineses, perto de si. É isso que também vai acontecer. Vamos ter, obviamente, o tour da casa. Tenho também aqui uma novidade, que é também para aligerar aqui um bocadinho diversificar os conteúdos e também as plataformas de distribuição. Pensei que o vídeo de sábado fosse exclusivamente um live no nosso Instagram. O meu, neste caso. E o live, um live que queremos que seja com temáticas de Natal e que tenha também convidados. Portanto, vamos falar sobre o Natal, desde decorações a tradições de Natal, desde projetos também para o futuro. Podemos também fazer um live sobre balanço de 2020 e projetos para 2021, por exemplo, mas sempre com convidados e pessoas muito especiais que nós queremos convidar para o live de sábado. E isto também aqui, entre nós que ninguém nos ouve, é uma forma de aligerar também um a edição dos próprios conteúdos que levam sempre muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, um vídeo em média, um vídeo aqui no meu canal em média, de uma hora a cerca de um dia. Quase 8 a 12 horas para editar. Portanto, é muita coisa. Tem que andar sempre aqui a correr contra o tempo. Então, o facto de ter aqui uma live ao sábado vai ajudar a encurtar aqui um bocadinho, pelo menos por um dia, o processo de edição e espero, por favor, que me ajude nesta maratona. E depois, obviamente, vamos ter, claro, a decoração propriamente dita aqui da casa de Natal. Vamos ter a tal Battle Natalícia, que eu estou à espera que depois vocês se pronunciem e que votem. Vamos ter, obviamente, as nossas árvores de Natal, a votação, no Instagram. Portanto, fiquem também atentos. Vamos ter também um dos vídeos que vocês mais pediram, que foi looks da semana, o que é que eu como num dia, por exemplo. Nós também já falámos aqui muito sobre alimentação saudável, falámos também aqui sobre receitas, falámos também aqui sobre marmitas. Então, vai haver um dia em que eu vou filmar tudo aquilo que eu como num dia e falámos também um bocadinho sobre a alimentação que eu estou a ter durante a semana. Vamos ter também um vídeo de perguntas e respostas, um vídeo de assunções sobre nós. Vamos ter um vídeo muito especial de maquilhagem de Natal. E mais não posso dizer. Fiquem desse lado porque vocês pediram muito este vídeo, mas foi way back. Portanto, já foi há bastante tempo que pediram este vídeo. Não sei se vocês se lembram, mas ele vai acontecer. Vamos ter também um vídeo sobre tendências que vão bombar já no próximo ano. Portanto, esqueçam 2020, já estamos a pensar em 2021. Tendências que vão bombar em 2021. Muitas pessoas também pediram um dia comigo aqui em casa. Como é que é a rotina aqui em casa? Desde alimentação, desde exercício físico, desde organização do trabalho, até mesmo filmagens. Isso também vai acontecer. Um vídeo de TikToks de Natal. Vocês quiseram, a gente aqui proporciona e o homem aqui de casa é obrigado. Vamos ter também um dia de bastidores do bebê. Desde o extra, também às galas, como é que nós fazemos os conteúdos. E também quem está do outro lado das câmaras, nos bastidores. Especialmente maquilhagem, cabelo. Se calhar falar com a nossa pipoca mais doce, que ela também está lá sempre. Um colomto das melhores coisas deste ano. O que é que nós encontramos de melhor em 2020. Se calhar também vídeos de dicas. Por exemplo, muitas pessoas também me perguntaram para dar algumas dicas sobre como bombar aqui no digital. Como produzir conteúdos. Então eu estou aqui a tentar pensar também num vídeo de dicas que vos possa ajudar. Especialmente já a pensar também no próximo ano. Quem tem alguns objetivos dentro desta área. Para que possa já também começar a organizar-se já para o próximo ano. Vamos ter um desafio também muito engraçado. Mas também não posso dizer qual é que é. Não posso revelar a todos vocês. Tenho que ficar aí desse lado. E vamos ter também... Outros vídeos de entretenimento. Portanto, se eu pudesse aqui falar em divisão de vídeos. Eu diria que vamos ter vídeos de dicas. De lifestyle. E ao mesmo tempo de entretenimento. Com os tais desafios. Com os tais tiktoks. E queremos também que essa interação seja muito grande. Entre vocês que estão aí desse lado. E nós que estamos aqui deste lado. Há vídeos que já estão feitos. Mas a maior parte deles não. Por isso vão comentando. Vão também interagindo. E dizendo o que é que vocês gostavam de ver mais. Comentem também aqui em baixo. Se há alguma coisa para além daquilo que eu disse. Que vocês também vão querer ver. Ideias também que tenham. E fiquem muito atentos. Não só aqui ao canal. Mas também ao Youtube. Porque vamos fazer esta passagem. De. Há um vídeo no Youtube. Mas depois também há uma pergunta. Ou há uma votação no Instagram. Para que vocês possam participar. Assim em tempo real. Ai. Nota-se. Que está muita coisa aqui a acontecer. Nota-se. Que este vai ser um vlogmas. Que vai prometer. Conto com vocês. Porque isto só faz sentido. Se vocês estiverem aí desse lado. Se estiverem a acompanhar. Se gostarem. E se isto fizer sentido também para vocês. Desejo-vos a todos. Um bom início de festividades. Um bom início de ano. De ano. Um bom início de mês de dezembro. E espero também. Do fundo do meu coração. Que aí em casa. Vocês estejam bem. Estejam seguros. E que. Apesar de ser um de Natal diferente. Vamos tentar fazer deste Natal também. Um momento e uma época memorável. À nossa maneira. Com se calhar a família nuclear que nós temos. Mas. Não. Não entristecendo. E. Vamos tentar fazer deste Natal. O melhor que conseguirmos. Da minha parte. É isto é que eu me proponho. Espero. Que gostem. E está lançado. It's on. Vlogmas 2020. Aqui vamos nós. E agora. Senhor realizador. Que não existe. Sou eu na verdade. Roda o genérico. Uh. Tchau. 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 Tchau.